Esse é o time uruguaio que vai todo de branco, com toda a sua garra, toda a sua vontade. Vamos confirmando aí, o time da Bélgica, Redon, é considerado talvez o melhor goleiro do mundo. Gerets, em seus 36 anos. Aí o Clister, que é outro veterano, 33. De Moll, número 7, da hora do futebol português. Este é o Grum, lateral, número 13. De Vol, que joga no meio-campo, 16. Bert Sabell, também jogador de meio-campo. Wander Elst, outra fera, outro veterano do time, 30 anos. Chifo, que é a grande revelação do futebol velho nos últimos anos. De Gris, atacante, número 9. Kuhlman, outro veterano, 33 anos. E Guiti, que já há algum tempo é o técnico da seleção da Bélgica, que é a base da seleção de 1986, com alguns jogadores remanescentes de 1982. É a grande fase, sem dúvida alguma, do futebol belga. Tivemos, portanto, a confirmação da seleção da Bélgica. E agora vamos ao time do Uruguai. O goleiro Alves. E aí começa a legião estrangeira. O Gutiérrez, que joga na Itália, o número 2. O Deleon, que joga na Argentina, o número 3, que já jogou no Brasil. O Herrera, número 4, que joga na Espanha. O Domingues, meia dúzia. Vejam lá. Perdomo, número 5, que joga na Itália. O Francesco Le, que joga no futebol francês, o número 9. O Rubem Paz, o 10, que joga na Itália. O Ostolassa, o número 8. Bem mais estrangeiro aí. Alçamendi, que joga também na Espanha, o 7. E o craque do time, o Rubem Sosa, que também joga no futebol italiano. Oscar Tavares é o técnico da seleção uruguaia. Depois, Uruguai e Espanha tem um. Coreia não tem nada. Lá vem Bélgica. De Volpe! Gol! Grister! Já busca jogo na esquerda, marcado pelo Herrera. Mais atrás, Wanderelst. Daí a Chifo arriscou a batida! Gol! É da Bélgica! A Bélgica vence 2 a 0. Mais uma alteração. Tira um de meio campo. Bota um zagueiro. Olha o gol! Bateu! Gol! 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 Fiz o cruzamento do primeiro gol. Tem bola na área belga. O nome não foi. Ainda a chance. De Leão. Outro cruzamento. Agora vai! Gol! Uruguai! Uruguai! Pablo Benguet. É por 3 a 1. Vejam como os belgas fazem a festa. Porque o grupo é difícil, gente. Um grupo encardido. Um grupo que tem a Espanha como cabeça. Que tem o Uruguai com dois títulos mundiais. E tem a Bélgica neste bom momento do futebol. E em duas partidas os belgas somam duas vitórias. Marcam cinco gols. Tomam apenas um. E já estão na fase final. Está aí o Chifo. Crack sabe tudo. É o sul-americano deste time de futebol total. Deste time de força. Você ainda vai rever esses gols. Mas agora nós vamos com o Kleber Machado. Porque está terminando em Udine. A partida 3 para a Espanha. 1 para a Coreia. Foi muito bom curtir este jogo. Jogão 3 a 1 para a Bélgica. Kleber. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.